A questão do direito no saneamento básico foi muito importante agora, principalmente na concessão da SEDAI. A concessão dos serviços de saneamento, de coleta, de esgoto, tratamento e da distribuição da água, que foi o que nós fizemos, ele só foi possível nesses moldes graças ao marco do saneamento. Então o marco do saneamento veio balizar, ele veio gerar essa segurança jurídica e ele veio colocar as metas necessárias que o Estado deveria cumprir. Com isso o investidor teve segurança para investir, com isso nós conseguimos fazer um edital que atendesse aquilo que o marco do saneamento determinava e obrigava e assim criar uma perspectiva de política pública que graças à concessão vai poder realmente acontecer. Então você vê como uma coisa que pareceria abstrata, que seria o direito, ele se materializou na maior concessão da história do país, uma outorga de R$ 25 bilhões e um investimento total na casa de R$ 85 bilhões ao longo dos próximos 35 anos, entre 5 e 12 anos. A universalização da água e do esgoto no Estado, fora a limpeza total da Baía de Guanabara, a limpeza total de complexos importantes, como o complexo do Guandu e o de Jacarepaguá, que são dois complexos importantíssimos para a questão ambiental e para a questão da água que as pessoas recebem. Pela primeira vez, o que deveria ser básico, que é o saneamento, mas que hoje só é básico para quem pode pagar, vai se tornar realmente universal. E isso se deu através desse marco do saneamento que criou regras claras, regras e metas rígidas e o Estado do Rio de Janeiro saiu na frente com essa que hoje é a maior concessão da história do país. A advocacia pública do Rio foi tão importante que, como exemplo claro, nenhum segundo colocado na concessão da CEDAE sequer recorreu. Então, quando você tem uma advocacia pública forte, que funciona, você gera essa segurança jurídica. Graças à Procuradoria e também à nossa Controladoria, fizemos um edital tão perfeito, um processo tão limpo e transparente, que ninguém sequer teve a vontade ou teve materialidade para recorrer. Então, eu acredito muito na advocacia pública, acho que ela protege o gestor, mas ela protege o erário. Ela vem proteger o gestor e o erário. E ela é fundamental nesse sentido, então, para dar segurança jurídica e a proteção necessária para aquele que quer trabalhar correto. Quem quer trabalhar correto? Quem quer trabalhar dentro da lei, que é uma advocacia pública de qualidade, de pujante e que leve a essa justiça social que a gente precisa e busca. O diálogo entre o governo do Rio e o Ministério Público do Rio é fantástico. O doutor Luciano Matos e o doutor Marfan são figuras importantíssimas. Eu, particularmente, sou um fã dos acordos de não-persecução. Eu sou um fã, eu acho que acordos de aleniência, mediação, acordos de não-persecução, ele vem aliviar o judiciário e, acima de tudo, ele vem poder recuperar rapidamente algo que o Estado perdeu. Lá no Rio, a gente tem trabalhado muito com o Ministério Público na questão preventiva, para que nós possamos fazer com que o gestor não erre. Antes de ser algo repressivo, fazer operação, tudo, nós estamos se baseando em acordos e posturas com que o gestor não erre. Por exemplo, era uma demanda deles de mais de 15 anos, nós abrimos a senha da fila do sistema de regulação da saúde. Então, hoje o Ministério Público olha o sistema por dentro. Nenhum gestor mais for a fila, porque sabe que o Ministério Público está acompanhando por dentro a fila. E isso tem que acontecer em várias situações. Na tragédia de Petrópolis agora, eu criei um grupo de trabalho com o Ministério Público, Procuradoria, Controladoria e Tribunal de Contas. Então, antes que eles me perguntassem como foi o gasto, eu mesmo chamei para um grupo de trabalho, onde eles puderam acompanhar para e passo tudo o que estava sendo gasto, tudo o que estava sendo, tanto gastos emergenciais quanto gastos programados, eles puderam acompanhar por dentro. Isso gera uma tranquilidade para o gestor e para a sociedade, que sabe que um dinheiro que é conseguido, acerca de duros impostos, pago duramente pela população, vai ser gasto com responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto